E estamos iniciando mais uma segunda-feira no canal da Ubisoft TV Brasil. E seja bem-vindo para esse momento maravilhoso jogo, meu querido, maravilhoso Johnny Rossi, Marcos U e Fábiozinho. Dá para perceber que o Rossi voltou, né? É, ele voltou, ele tirou aquele problema que ele tinha. Granuloma. Granuloma, granuloma. Fúrio. É, eu sou o Marcos, ó, se granuloma. Granuloma não. Pesquisa aí, você que está assistindo. Pesquisa não, pesquisa não. Pesquisa aí o que é granuloma, você pode sofrer disso um dia, então já esteja preparado. É tipo um câncer, só que benegra, né? É. Pra você que não sabe, granuloma que o Marcos Rossi teve nada mais era do que da sujeira. Ele não toma banho, ele fica ceboso. E por isso acumulou um monte de sujeira e se tornou um granuloma. Vocês sempre me zoando, hein? Mas tu pagou, Rossi, pra poder tratar ou foi problema de saúde? Nada, moleque. Foi milzão. Milzão, né, velho? Se fosse de graça, velho, e assim é que nem os conteúdos de Ubisoft e na Pluto TV e na Samsung Plus. Nas TV da Samsung e na Pluto TV. Qualquer dispositivo. O Rossi não preveu isso, né, cara? Eu estava com saudade disso. Eu estava com saudade disso. E aí, eu sou feliz, eu sou feliz por causa desse alentrinho. Eu já sabia que nem... É de graça, velho. É de graça, velho. Os conteúdos da Ubisoft e TV lá. Você não perdeu nada, nada. Tudo que você já não viu, que você não vai ver, que você não sabe o que está acontecendo. Estamos aqui carregando, esperando a partida. Estamos jogando o Ex-Defoso. Jogamos da última vez. Jogamos sem o Rabo do Raco Rossi, porque diz ele que estava viajando a trabalho. Aqui, ó. Estou invisível, estou invisível. Rossi, você está ligado nos poderzinhos. Vocês acham que eu vou fazer feio? Não sei se vou, mas pelo menos estou ligado. Rossi, Rossi. Jogador, Rossi. Rapaz, deixa eu falar uma parada com vocês. Vocês viram nos comentários daquele vídeo do... Acho que foi o último vídeo de Rainbow Six. A galera me defendendo, que vocês falaram que... Ah, mas você matou, mas entregou. Mas eu falei, eu não vou garantir a vitória, eu vou só garantir a esquizo. O pessoal entendeu, muito obrigado aí por... Aí, já morri. Calma. Meu amigo, o meu mouse... Oxi! O meu mouse, ele foi para o outro... Não, peraí. É, lá... Ah, mas você é muito horrível quando acontece. Vitor, não tem que ter noção, o cara nem me viu e me matou. Rapaz, o cara fez o que eu estava querendo fazer, Binho. Ele me matou na sniper Holyfield. Ah, o cara está invisível, que nem o cu no ar. Jogador, Jogador, Jogador. Estou aqui na frente, estou aqui na frente. Estou aqui não, estou aqui não. Por isso que eu não vi ele, ele me viu. Aqui, eu caí, agora sim, velho. Eita. E morri do mundo. Esfolado, mas... Oxi, Binho. Sai daí, rapaz. Virou o vínculo, que foi? E isso, rapaz. Tá mal. Chips on... Ó, velho, eu vou ter que fazer uma play aqui, velho. O Roça estava empurrando, estava empurrando, estava empurrando. Caralho, minhas balas não estão conectando aqui hoje não, Vitor. Acho que é o Roça, a pressa dele. Ah, não é falta de internet. Fale não, fale não. Se não conectou, é falta de internet. Caralho. Au! Aqui não, tá? Aqui é quick scope, tá? Aqui, Diona, você ia tomar um AD agora, mas... Hoje não. Barreira preparada. Eu guardo essa... E pro cachorro! Ah, eu estava brigando contra os caras aqui. Não, tá? Feio! Não, mostra que é mal aqui, Vitor. Peraí, rápido, não. Ainda tem que separar, né? Tem que juntar. Bicho, tem um cara aqui que ele toca fogo e mata o cara, pô. Filho da peste. É, é o bombeiro. Não é possível, não, cara. Não, 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 não creio. Eu não creio nisso. Aí, doutor, me livre a ideia, tá ok? Eita, filha da serpente. Eu estou aquecendo, Fabio. Acabei de tomar um café, entendeu? Está frio aqui. Eu soube, estou tomando um café aqui, cara. Mas parece que está frio aqui no Rio também. Está frio também. Eu estou acertando um tiro, velho. Mas não tem teus problemas psicológicos, porque estou tomando café. Ai! Um cafezinho natal está de boa. Ai! Toda vez eu clico no outro monitor, velho. Quando esse bicho vem para cima de mim, eu fico nervoso. Aí, porra, morreu. Que isso? Não é possível. Os caras estão trazendo de volta os caras. Ah, os caras estão de MP7. Vem se que é MP7 tem a meta aí. É. Ele é para liberar a sua bolha da peste. Eu preciso de uma mira, velho. Ai! E eu comecei a entender que 30 tiros é muito pouco para mim. É, eu percebi. 30 tiros é muito pouco, velho. 30... Velho, esse cara não consigo bater esse cara não, pô. O Marlon Knox... O Chico Cabo jogou um aranha em mim, velho. Solta isso! O Marlon Knox, pô. Cadê os caras ruins, tipo a gente? Tem o Josué também. Pois é, o time dos caras, velho. O mais ruim lá, Vitor. É 23 o level dele, viu? Caraca. Não, agora já tem maluco doido de viciado aqui nesse jogo, moleque. Pra caralho. O jogo estreou, os caras já estão... Os caras já estão acostumados a aranha. Olha o cara de raiva ali, Luco, olha. Eita, aranha! Passou a oracnofobia? Não, esse videogame é tranquilo. Aê, meu irmão! Não, não pode ser presencial. Peguei o nível 2, Chabinho. Vamos falando baixo aqui comigo, tá? Eu me matei, ó. Pode não, vou de onde sair. Ai! Ai! Não, não. Não, é o Raul QN5. É o My Eyes. Não, não sei. 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 Eita, bicho é invisível. Véi, os caras vão jogar muito, velho. Não, tá errado, pô. Tem como não. Não tô passando nela pro Rostak aqui não, cara. Que isso, meu irmão? Não, porque a gente queria apresentar o jogo... Olha isso, velho. Olha o tirão do mongoleiro, velho. Você tá de Praider. Como é aqui? Pra ir, velho? Não é, matou eu e tu? Pois é. A bola que foi pra mim foi pra tu. Pra ir, velho. O Praider, ó. O Praider, ele... Comigo, ele não tá chegando, não. Ele não erra um tiro, velho. Quando eu tô de Napa, ele não se cria, não. O problema é que tem amigo pra ele, né? Vou lá, vou resolver essa... O cara tá desbalanceado. Pula muito, pô. É, droga, o tempo vai acabar. Que acabou. Já? Essa não valeu, não. Não, não valeu, tá o cara, velho. Rodada a um, rodada a um. Ó, lá, lá, foi, tá? Bom dia, foi. Boa, boa, Vitor. Vou pra esquerda aqui, viu, velho? Ó, a tocada de aranha aqui, velho. Ah, não, a aranha pulou em mim, velho. Cara, inscruta, dá desgraça, velho. O cara não mata ela, não, velho. Agora, vem cá. Já, alguém já conseguiu usar ultimate? Já. Não sei nem o que é ultimate, meu amigo. Do meu, ele fica insegurando infinitamente, né? Não sei, o cremador, acho que é um... Mas tem que matar pra carregar, Johnny. É por isso que é difícil pra gente pegar ultimate, que a gente tá matando. Não, acho que... Não sei se essa fase tem ultimate aí, lá. Tem, pô. Tem, pô. Os caras são bons demais, velho. Na moral, velho. Cria um lobby mais tranquilo. Ela fica carreg... Ai. Que é isso? Pô, não, matei. Matei, matei o Josué. Sério, os caras não erram o tiro de naipe, viu? A gente tá levando o fulinho, viu? Eu não consigo nem ver os caras quando atiram, os caras já me matou. Lembra do que eu disse que tá na hora da gente aposentar e jogar videogame? Então eu tô achando que chegou. Lembro, eu tô... Vé, é f***, velho. Tem que me enxergar ainda, velho. Ali, ó. Ah, mano. Como é que não vem gostei, velho? Vitor, existe streamer de parada cruzada, velho? Deveria. De pundura, porra. Desgraça! O videogame tá difícil mesmo. É. Caraca, moleque. A gente tá avançadão já. Não, gente. A gente já perdeu isso aqui. Não, peraí. Nossa, isso é você? Foi rápido, hein? Essa aqui eu acho que valeu... Vitor, confere a que você gravou. A Shaq não deu não. Foi rápido. Shaq foi rápido. Passou dois minutos, Vitor? Passa sim. Ué. Entre gravação e jogo, tem 13. A gente falou por uns quantos minutos e cinco? Eu fiquei curioso, eu assisti, mas não saiu ainda, né? Não, se preocupa não. Bom, Rossi, a gente vai nos falando e o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de comentar e compartilhar e escrever no canal Adolfo Soft TV Brasil. É aquilo que falam. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas toca a Balmy, toca a Balmy. É isso aí. Um abraço, Moze. E se despeçam, amigos. É isso, né? Não foi o Guerreiro de Guerrinha, mas foi o Guerreiro de Guerrinha, mas foi o Guerreiro que conseguiu entregar, né? É... Eu queria dizer que é aquilo que... Aquela música que a Xuxa fez pro Lula, né? Lula de Cristal. E tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar... Um grande abraço. É isso, cara. É isso aí.